E aí, eu sou quem crê, por ser minha mulher, minha sonha, minha sonha Muita deixando paralisado, sempre que não adiou Tá ficando arrepiado, sou vontade de tocar Desde que encocheu, a minha sonha é o tio de massa Vou ter que ser de meu, minha vontade é o tio de massa E aí, eu quero ser minha baby mama Eu quero ser minha baby mama Aquele jeito de armada, eu tô fazida e convencida Que a minha senhora responde, mim já sabe boa resposta Admito simplesmente, vou cá tá resistindo Tá fugindo de olhar, a minha sebo tá curtindo Tá prometendo ser fiel e ser um boi de confiança Chore de ambos modos, chamo com a minha aliança A minha creme, mas nenhum na minha pé De antiga conclusão, mas sou bom quem crê A minha creme, eu sou pra mim Deixando provar que o bula é bem Noite inteira, amigo, trancado Na nos quartos Errei, eu sou bom quem crê Por ser minha mulher Minha sonho, minha sonho Errei, eu sou bom quem crê Por ser minha mulher Minha sonho, minha sonho Ainda me lembro do nosso primeiro encontro Fiquei encantado com o teu sorriso Não resisti com tanta beleza à minha frente Tive que provar o teu beijo És uma estrela cadente Rimos e choramos como quem se ama Brigamos e chateamos porque a gente se ama Eu só quero que sejas a minha companheira Ela disse pra mim que quem ama atura Sempre que eu chego a casa Encontro ela em minha espera O chantagem já está servido Quero-te ir na cozinha Sei lá vi que bucrem Então é lá vi que me te dou Sei lá vi que bucrem Me te dou te sufocou Foi bom quem devolviu Aquela alegria que eu tinha Foi bom quem fazia viva O que nunca me vivia Me te considerou Um mulher especial Uma mulher como tu Ainda não vi igual Você não vai fingir Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho De minha sonho Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho De minha sonho Ela não é santa Ela é uma diva Ela é branca A linha é nega Ela é criola Ela é uma tuga Tudo aquilo que Me sempre sonha Eu acho que estou perdido Com essa bad girl Shorta-me cuidado Porque sou um bad boy Ela é daquele tipo Que o Edmir procura Que combina meu género E que também matura Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho De minha sonho Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho De minha sonho De minha sonho Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho De minha sonho Ei, ei sou o que incrível Por ser minha mulher De minha sonho Legenda por Sônia Ruberti